Pessoal, eu vou mostrar pra vocês umas inflorescências do caládio, porque assim, o caládio, ele não dá flor, ele dá uma inflorescência, que a maioria das vezes é nesse estilo aqui, ó. Tem esse abaulamento aqui, que protege esse casulo, que protege a parte fêmea, né? E tem aqui, ó, esse pendãozinho que vai abrir a flor, onde vai produzir o pólen, né? Ó, e cada, geralmente ela é assim, verde, tá? Mas, tem umas espécies que acabam seguindo. Gente, olha esse meu lindo, ele fica assim, ele não desenrola essa folha. Ó, esse meu lindão aqui, ó, a parte de cima ficou um pouco meio, ó, tá vendo, ó, da cor da folha, né? Ó, tá vendo a cor da folha? Ó, que coisa mais linda, linda, né? Show de bola. Mas, assim, ó, ó, esse aqui seguiu, seguiu verde, ó, esse aqui também tem um pouco de rosa, ó, imitando um pouco a cor da folha. Esse aqui, ó, gente, tá aberto, mas ainda não tá produzindo pólen, tá vendo que tá sem pólen? Aqui tem uma florzinha que eu já polenizei, né? Não sei se vai pegar. Aqui tem outro, ó, gente, que ele segue, geralmente os rosa, costuma ter um pouquinho de, da cor rosa, ó, tá vendo aqui? Rosa, ó, ó, a folha dele, ó, olha que gigante, maravilhoso. Tá? E aqui, ó, vem abrindo bem pequenininho, tá? Por enquanto a inflorescência tá verde. Ó, ali, ó, tem um outro, ó, que tá seguindo o rosa da folha e aqui, escondidinho nessa mata aqui, ó, tem um verde aqui, ó, quase aberta. Então, o que que eles falam? Que o caládio é bom polinizar. Quando essa parte aqui de cima, gente, quando ele é verde assim, ele vai ficando meio amarelado, antes, quando você vê que ele tá meio frouxo, quase abrindo, é o momento certo de fazer a polinização. É o que diz a literatura, tá? Embora, que nem eu já falei, eu fiz aqui, ó, tem relato de colegas do grupo, né? O Franklin passou pra gente, que faz a polinização depois que a flor já tá produzindo pólen e também dá certo. Mas as chantes são menores do que se você fizer com a planta, né, na fase que ela tá receptiva, dizem que é mais fácil. Olha que coisa linda esse aqui também, gente, olha esse aqui, bonito, né? Eu amo todos.